É prazeroso curtir um forró Pé de Serra de qualidade, interpretado e tocado por grandes artistas desse gênero. Gonzaga Lu é um dos maiores representantes da música nordestina do Piauí, e idealizador do forró de baixo da ponte, que acontece toda segunda-feira. Quatro anos atrás a gente brincava de fazer um forrózinho aqui, só os amigos, uma mesinha, logo aqui nesse espaço, e dias depois veio a ideia de, numa segunda-feira, e era exatamente uma segunda, veio a ideia de numa segunda-feira a gente dar continuidade, convidando os amigos, sanfoneiro pra gente fazer uma roda e tal, e bem foi isso que até hoje estamos aqui, quatro anos, um projeto, graças a Deus, abraçado pelos forrozeiros, dançarinos, o povo que gosta do forró de raiz, o forró de qualidade, toda segunda-feira tá aqui. O movimento artístico revive a cultura gonzagiana e atrai músicos de ambos os sexos, que se enchem de orgulho em poder contribuir com esse projeto. É uma satisfação imensa participar do projeto, e ele se revela de uma importância fundamental, primeiramente pra tirar essa mensagem equivocada, de que o forró é uma coisa ultrapassada, isso acaba trazendo e dando oportunidade pra jovens talentos, e trazer as gerações mais novas também pro forró. Então é fundamental, é ótimo. E eu como mulher, tá representando essa área, né, do pé de serra, é muito importante, então assim, eu me sinto muito feliz, porque aqui eu aprendo muitas coisas boas, nós mulheres a gente pode tudo, a gente decide o que a gente quer, é numa área da cultura, tocando, é cantando, é dançando. E nesse ano de 2023, o projeto Forró de Baixo da Ponte completou quatro anos de existência. O mesmo visa dar oportunidade para artistas, para poder mantermos essa tradição do forró pé de serra, que para 2024, vem novidade por aí. Nós temos aí um projeto de gravar um clipe, né, e também fazer um documentário desse projeto, um documentário de quatro anos, para você ficar mais inteirado do que é, como começou, para onde vai, de que forma está. Então isso são projetos para o ano que vem, com fé em Deus vai dar tudo certo, e o presente de vocês é vir para cá e dançar muito forró com a gente. Onde está você? Apareça aqui pra mim, gostar demais. Sabes onde estou? E nada muito, vem me dizer...